Gente, foi-se a época que concursos da PM valorizavam apenas a questão de decorar, porque a demanda da corporação há 30 anos atrás era uma. Hoje a demanda é outra. A corporação está interessada em pessoas, não vou falar mais inteligentes, mas pessoas que têm uma capacidade de diálogo maior com o mundo à sua volta. Não querem lá um rambo que queira matar 50 para depois ver o que está acontecendo. E onde entra estudar história nisso? Eu sempre brinco que estudar história, você fala, professor, eu odeio história. Detesto. Não lembro de nada, acho uma perda de tempo. Continue odiando, continue achando perda de tempo. Não estou aqui para fazer você mudar de opinião. Mas eu estou te alertando o seguinte, a prova de história, geografia, tem um peso, não tem? E às vezes um ou dois pontos significa você passar para a próxima fase ou não passar. Estamos começando o AprovaCat, meu. É o podcast oficial da elite do concurso. Qual que é o objetivo dessa parada? Muitas vezes você está em um lugar que às vezes não dá para você estudar. Você está na fila de um banco, você está, sei lá, no supermercado. Onde você estiver. Mas tem jeito de você aproveitar esse tempo melhor. E você vai aproveitar esse tempo melhor colocando um fone de ouvido e ouvindo o conteúdo que a gente tem para preparar para você. Meu, já para começar isso aqui de uma forma insana, nós vamos focar um pouco aí em prova escrita. E eu tenho um convidado aqui. Meu, não. Segura isso daqui, ó. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso professor Venâncio. O professor aqui do curso, ele é conhecido carinhosamente pelos alunos como enciclopédia humana. Eu tive que colocar isso daqui. E, na verdade, a atividade principal dele é viajar pelo mundo, galera. Aí, nas férias das viagens dele, ele vem aqui dar aula para a galera da elite. Professor Venâncio, seja muito bem-vindo. Bom dia, Alex. Bom dia ao pessoal que nos ouve. Bando de vencedores. Porque aqui não tem gente que é fracassado, não. Aqui, se você está lutando, se você está fazendo a sua parte, tu já é vencedor. Esse papo de falar que eu vivo viajando, isso é intriga da oposição. Na verdade, eu vivo trabalhando. E, eventualmente, a gente faz uma viagem aqui, outra ali, né? Porque ninguém é de ferro. Mas tudo de uma barata, pode ter certeza. Eu até separei aqui. O professor trouxe para mim. Como é o nome disso aqui, professor? Isso aí é uma adaga cerimonial maia. Isso aqui é um presente que eu trouxe. De onde que veio isso aqui, professor? Isso aí veio de Xixentes, ah. Ó, eu até peguei. Porque eu imaginei que ia falar, não, não fico viajando, não. Isso aqui é a prova. Professor, como é que é mesmo a história disso aqui? Isso aí é o seguinte. Você quer sacrificar o cara? Você não vai sacrificar com qualquer coisa. Os caras pegavam essa adaga, que é feita de obsidiana. A obsidiana é uma rocha vulcânica que os maias e aztecas consideravam sagrada. Tá certo? Então, só a elite guerreira tinha acesso, ou o sacerdotal tinha acesso a isso. E essa rocha, aliás, interessante, que é a parte preta aí que aparece, se você colocar diante do sol, ela fica dourada. A hora que o senhor falou isso, a primeira coisa que eu fui fazer, a hora que o senhor foi embora, eu fui colocar. Falei, vamos ver se é mesmo isso aqui. É, e fica dourado. Isso aí é o seguinte. Você enfia no coração do indivíduo. Esses caras sacavam muito de anatomia. Porque se você enfia uma faca dessa direto no tórax, vai ser doloroso. Tanto pra quem tá recebendo o golpe, quanto pra quem tá aplicando o golpe. Debaixo da costela aqui, bem abaixo do coração, tem uma entradinha. Daí o formato dela. Você vê que ela tem o formato de uma pá. Então, resumindo, eu já tenho uma ferramenta aqui pra poder... Tu enfia debaixo da costela do cara e puxa o coração do cara. Aqui também é cultura, galera. É, entendeu? Ó, agora se alguém cometer algum assassinato usando esse ritual, eu não tenho. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando de história, galera. Você usou isso aqui porque você quis. Mas pra quem tá... É importante lembrar, né? Tipo, essa mídia nova que nós estamos produzindo aqui, ela vai pro YouTube, vai pro Spotify, vai pra tudo quanto é lugar do universo, beleza? Então, se você tá ouvindo no Spotify, depois você vai lá no YouTube que você vai ver ela bonitinha lá, beleza? Galera, tema do episódio de hoje. Professor, como que eu faço pra estudar história pro concurso da Polícia Militar? Esse é o tema principal. Pra gente começar, o que o senhor tem pra dizer aí? Ó, vamos lá. Tem muito mal entendido e tem muito picareta vendendo ilusão. A primeira picaretagem que existe é o cara virar pra você e falar, ó, estudar história é fácil. É, basta você decorar lá meia dúzia de coisa, datas, lugares e pronto. Tenho certeza que você vai conseguir pontuação. O cara que fala isso pra você, manda ele pro inferno. Ele tá te enganando. Ele não quer o seu bem. Não tem... Gente, foi-se a época que concursos da PM valorizavam apenas essa questão de decorar porque a demanda da corporação há 30 anos atrás era uma. Hoje a demanda é outra. A corporação tá interessada em pessoas, não vou falar mais inteligentes, mas pessoas que tem uma capacidade de diálogo maior com o mundo à sua volta. Não querem lá um rambo que queira matar 50 pra depois ver o que tá acontecendo. E onde entra estudar história nisso? Eu sempre brinco que estudar história, você fala, professor, eu odeio história. Detesto. Não lembro de nada, acho uma perda de tempo. Continue odiando, continue achando perda de tempo. Não tô aqui pra fazer você mudar de opinião. Mas eu tô te alertando o seguinte, a prova de história, geografia, tem um peso, não tem? E às vezes um ou dois pontos significa você passar pra próxima fase ou não passar. É a classificação ali da parada. Justamente, é a classificação. Então você não pode, nesse momento, meu querido ou minha querida, se dar o luxo de falar, ah, eu não gosto. Você não gosta de prato de giló, de outra coisa. Agora, no concurso tem que gostar de tudo. Porque tudo ali é importante. Aí como eu estudo história? Você vai, pensa num filme que o teu parceiro, tua parceira te arrastou pra assistir, que você não queria ver. Mas aí você senta lá pra ver o filme no cinema, começa a assistir, você começa a ter alguma simpatia por uma cena ou outra, acha interessante uma parte, uma outra parte, uma coisa te chama mais atenção, outra coisa passa despercebido. Mas no final de uma hora e meia de filme, você tem noção de quem é o mocinho, de quem é o vilão. Você tem noção de qual é o enredo, ou seja, do que tratava o filme. Você tem noção se morreu gente ou se não morreu gente. Você tem noção se o filme foi feito num local pra pessoas ricas ou num local pra pessoas pobres. Não dá pra perceber isso? Então você consegue capturar todo o enredo. Isso fica na sua cabeça, independente de você gostar do filme ou não. É assim que você estuda história hoje, analisando o contexto. Hoje o fato histórico, o fato histórico, primeira guerra mundial de 1914-19. Esse é o fato. Agora, o que provocou essa guerra? Ela começou realmente em 1914 ou já tem uma série de acontecimentos aí, prévios, que vão criando uma situação que... Eu sempre brinco com vocês na aula de que a guerra acontece num lugar mais improvável do mundo, que é a Sérvia. A Sérvia, numa comparação tosca, seria como você brigar, sei lá, por uma calota de gelo no meio do nada. Porque a Sérvia, ali na Península Balcânica, não era o estado mais relevante. Então por que o assassinato do príncipe herdeiro na Bósnia, país ao lado, provoca uma guerra que arrasta a Sérvia, que arrasta o Império Austro-Húngaro, que arrasta a Rússia, depois Inglaterra, França, Império Alemão e de repente a guerra se torna mundial? E que, na verdade, o senhor está falando da Primeira Guerra Mundial, certo? Da Primeira Guerra Mundial, justamente. Eu estou mostrando o seguinte, como uma região insignificante como a Sérvia, foi o ponto de partida para uma guerra que vai durar quatro anos e meio, vai ter um número de milhões de mortos. Quer dizer, todo mundo esperava que a guerra fosse acontecer? Sim. Mas talvez por alguma razão que envolvesse França, que envolvesse a própria Rússia. Enfim, as pessoas imaginavam um grande motivo. E, na verdade, por isso que a gente fala, é o estopim. Foi o assassinato do Francisco Ferdinando em Sarajevo, lá na Bósnia. E aí, você fala, pô, mas não tem sentido. É loucura, é muito insano uma guerra acontecer por causa disso. Haviam soluções diplomáticas na mesa. Por que não foram usadas? Porque já havia uma disposição para se fazer a guerra. Há 30 anos, há 44 anos, já se falava em guerra. As pessoas, as potências da Europa, vinham se preparando. Você não está se preparando para o seu concurso? Há quanto tempo? Um ano? Seis meses? Quatro meses? Cada um tem o seu time. No caso lá da Europa, desde 1885, todo mundo cochicha no ouvido do outro a mesma coisa. Guerra. Guerra. A questão é quando, onde e qual vai ser o pretexto. Então, percebam, a Primeira Guerra Mundial não é um raio do céu que caiu pela vontade de Deus. É fruto da ação humana, conjugada com questões políticas, sociais, econômicas, senso de oportunismo. E que lá, em 14, tudo isso junta, dá o curto circuito e acontece a Primeira Guerra Mundial. A morte do Ferdinando só acendeu o estupim da bomba gigante. Justamente, a bomba já estava montada, o barril de pólvora estava super cheio, já havia muita vontade de explodir esse barril há muito tempo. O Francisco Feijano morrer foi só o pretexto usado. Mas é aí que eu estou dizendo, para você captar, aí que está, gente, história hoje, segundo a VUNESP, do jeito que a VUNESP cobra, e até os outros institutos, eles não estão cobrando mais que você decore o nome do Francisco Feijano. Mas eles querem saber por que a Península Balcânica tem relevância nesse contexto de Primeira Guerra Mundial. Eles querem saber por que a Rússia faz uma aliança com Inglaterra e França, sendo que até 50 anos antes, Rússia e França se odiavam. Então você precisa entender esse contexto. Percebam, eu não falei aqui que você tem que decorar data, não falei que você tem que decorar nomes. Estou dizendo que você tem que tentar enxergar os assuntos que vão de história do Brasil à história geral como se fosse um enredo de uma novela. Se você olhar com esse prisma, com essa vontade, é apenas um enredo de uma novela que eu vou tentar entender, eu acho que você está no bom caminho para poder fazer uma boa prova. E até, falando assim, biologicamente, para o cara aprender e se familiarizar com o conteúdo, se ele entende o movimento, as datas são consequências. Exatamente. Porque uma data emenda com a outra, você já entende que uma coisa levou para a outra. E aqui, Alex, eu tenho que fazer um alerta. Quando eu falo não decorar data, eu também não estou dizendo que você tem que ignorar o tempo. É, foda-se tudo. Quer dizer, não, quando foi a Primeira Guerra? Ah, eu acho que foi em 1500 alguma coisa. Não, também não é assim. Você tem que saber que a Primeira Guerra foi um evento do século XX. Você tem que saber que Getúlio Vargas chega ao Brasil, chega ao poder no Brasil por volta da década de 1930. Sabe, é importante pelo menos você fixar balizas cronológicas. Mas, ó, isso aconteceu, eu não sei a data exata, Segunda Guerra Mundial. Ó, eu acho que foi entre 1930 e 1950. Pelo menos isso. Porque senão você começa a cair em umas cascas de banana que situam, às vezes, ó, o cara põe lá uma questão sobre Guerra Fria. Falando que a Guerra da Coreia foi em 1880. Aí você fala, não, houve uma Guerra da Coreia. Isso é importante. É essa a resposta. Mas você esqueceu que o cara colocou lá em 1880. Nunca houve uma Guerra da Coreia nesse momento. E, gente, o diabo mora nos detalhes. Venâncio, é Império Austro-Húngaro ou é Áustria? São sinônimos. Nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, falar em Áustria e Império Austro-Húngaro, são sinônimos. Ah, mas e 20 anos depois? Lá em 1838, quando a Alemanha invade a Áustria. Está invadindo a Áustria ou o Império Austro-Húngaro? O Império Austro-Húngaro foi dissolvido no fim da Primeira Guerra Mundial. Professor, vamos supor que a pessoa está ouvindo aqui, está chegando agora. Ela está recente nos estúdios. Ela está falando assim, meu Deus, que governante você está falando? Onde foi isso? Não sei o que está. Professor, um desafio. Primeira Guerra Mundial em um minuto. Valendo, a partir de agora. Primeira Guerra Mundial em um minuto. França, Inglaterra e Rússia entram em desacordo com a Alemanha, Império Austro-Húngaro ou Áustria, você pode chamar como quiser, e Itália, desacordo pelo quê? Por colônias. Todos os lados acham que têm direitos a terem mais colônias na África ou na Ásia. E não só colônias, querem também locais onde possam explorar matéria-prima e possam explorar recursos humanos. Essas são as gente que possam comprar produtos. Eles entendem que a única forma de conseguir isso na escala que precisam é fazendo uma guerra. Essa guerra, na época que foi travada, 1914 a 19, foi chamada de Grande Guerra. Essa expressão, Primeira Guerra Mundial, só surge no pós-1945. Vitoriosos. No caso, acabou sendo a Inglaterra, a França. A Rússia não sai vitoriosa porque passa por uma revolução. E a Alemanha vai ser a principal penalizada por esses eventos que a gente chama hoje de Primeira Guerra. Olha só, isso aqui eu vou te dar uma coisa muito importante, não esqueça. A Segunda Guerra Mundial que vai ocorrer em 1939, nada mais é do que uma continuação da primeira. É a primeira feita ao quadrado, com mais recursos, com mais armas e com mais ódio. Só isso. Top. Galera, agora é muito curioso, porque é a primeira dica que eu quero passar para você que está assistindo. Quando você começa a estudar, você olha a Primeira Guerra, você fica fissurado só no que tem ali dentro. Mas você precisa olhar no que tem na borda. Então, eu vou falar por mim, eu acho não, o professor concorda com o que eu falo também, que não é porque eu falo que o professor concorda ou vice-versa. É porque tem que ser desse jeito. Então, assim, eu vou falar eu quando estudava especificamente, eu ainda estudo essas questões, mas não para a prova do concurso. Tudo que eu vou entender, eu me balizo por cinco pilares. E aí, o resto é consequência. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né, para você que está me ouvindo aí. Primeira coisa que você precisa entender, fora do... Primeira Guerra Mundial, beleza, mas você precisa entender os pilares que sustentam aquela parada. Então, tem os dois principais, na minha opinião, o professor vai validar. E se eu estiver falando bobeira, professor, já mete o pau. Fala, não, Alex, não é nada disso. Primeiro pilar aí, você precisa entender a política daquela parada. O que está acontecendo ali? Se uma pessoa ir lá e fizer uma coisa muito estranha, vai ser julgado, não vai? Qual que é o contexto ali da parada política? Econômica, pô, quais os recursos que essa galera tem ou não? Até porque vai ter um desdobramento até na guerra também. Se não tem dinheiro para você fazer guerra, depois, como é que você vai fazer? Isso vai influenciar também. Então, os dois primeiros pilares. Quando você vai estudar, você começa a ler, você precisa entender, cara, como é que era a política daquela parada? Como é que era a questão econômica daquela parada? E tem mais três pilares que são complementares aí. sem entender como é que funcionava a sociedade, a religião e a cultura do momento. Porque aí começa a acontecer uma parada assim, ó. Você, vou dar um exemplo clássico. Na empresa que você trabalha hoje, se você trabalha ou na sua casa, se você não trabalha ainda, existe um conjunto de regras, às vezes não está nem escrita, mas tem umas regras que sondam ali, né, professor? Se o seu irmão fizer uma merda, mesmo que o dono do negócio ali não diga ainda o que ele vai fazer, você já tem uma noção. Você fala, mano, baseado no que está acontecendo aqui hoje, eu acho que meu irmão vai se fuder. Né? É assim ou não é, professor? Justamente, ó. O teu patrão fala pra você, ó, preciso de você amanhã, terça-feira de carnaval, pra fazer hora extra. Aí você fala, não, patrão, eu tenho um churrasco com a minha família. Poxa, eu não posso vir. Aí o seu patrão dá aquela olhada pra você e fala, ah, tudo bem, não vou forçar. Direito seu. Mas entenda, né, pandemia tá aí, a empresa tá precisando enxugar funcionários, né, mas eu entendo, você não pode vir. Mas eu só tô aqui te alertando que eu sou seu amigo, não quero ter o mal, de que numa avaliação sobre quem pode ou não ser mandado embora, esse tipo de compromisso que a gente tá pedindo vai pesar. É louco, até porque vamos pegar esse mesmo exemplo e vamos levar ele lá pra trás, muito tempo atrás mesmo. Vamos supor, você fala isso pro patrão, patrão, a cultura, a cultura não, né, vamos falar assim, o poder ali naquele momento permite. O cara fala assim, ah, você não vai? Então eu vou te amarrar que você vai trabalhar agora. Porque naquele momento, não era, pelo amor de Deus, né, não era permitido, mas naquele momento era comum essa merda. Era comum, sim. Então você entende os desdobramentos da parada. Quando você vê a Primeira Guerra Mundial, você tem que entender o que, qual era a política do momento, a situação econômica das pessoas envolvidas, como a sociedade era, tudo, velho, isso aí já faz você ter mais ou menos um caminho sem o CV. E tem uma parada sinistra aqui também, que é o seguinte, no edital começa cobrando Primeira Guerra Mundial, certo, professor? Sim, sim. Mas pra você fazer Primeira Guerra Mundial, você precisa de quê, professor? De conhecer o contexto. O imperialismo, antes. O imperialismo, sim. Aí o candidato que não tem o bizu, não tá ouvindo a gente aqui, já começa a Primeira Guerra Mundial. Esse já começa meio estranho, porque fala assim, ah, Primeira Guerra Mundial, os caras tavam lá, quis brigar, pronto, começou. E aí é onde o professor tá falando, eu acho muito massa isso, professor. Não, e eu, Alex, eu acho que nesse ponto aqui, não é puxando o saco da empresa, mas o trabalho que a gente faz aqui pros nossos alunos, que é um trabalho pros nossos alunos. Eu sempre digo isso. É claro que aqui é uma empresa que tem uma dimensão financeira, é evidente que tem. Mas a nossa maior satisfação é encontrar com o aluno na rua e ele falar pra gente, ó, fui aprovado, realizei meu sonho, finalmente consegui alcançar meu objetivo, agora eu vou partir pra outros sonhos e quem sabe uma faculdade. Então, poxa, gente, vocês não têm noção pro professor o quanto é legal ouvir isso, do cara te olhar e falar, ó, realizei o meu sonho, professor. Até ontem eu tava ali capinando, tava na roça, e não é vergonha alguma trabalhar nesse tipo de coisa, deixa isso muito claro, mas as pessoas têm direito de sonhar com mais, não tem? Poxa, eu queria ter um carrinho melhor, eu queria morar numa casa melhor, e se eu entrar na corporação, se eu entrar na PM, eu acho que eu vou conseguir isso. Eu vou ter orgulho de usar uma fada. Quer ver um exemplo histórico, ó, o Hitler sempre foi um vagabundo. Sempre foi vagabundo. O Hitler era vagabundo, viveu as custos da mãe, enquanto pôde do pai, o pai era um funcionário público medíocre, mas ganhava o suficiente pra manter a família, o pai morre, depois a mãe do Hitler manda ele pra Viena, porque o Hitler, né, como todo jovem idealista, acha também que é artista, aí tenta se matricular na escola de arte de Viena. E lá os caras falam, ó, cara pálida, tu consegue no máximo virar arquiteto, artista você não é nem a pau. E ele fica revoltadinho, porque a pior coisa virar, o pior castigo que você dá pra alguém egocêntrico, é falar que, ó, você não é tão capaz quanto acha que é. E aí o Hitler começa a vagabundear pelas ruas de Viena, começa a andar, chega a pedir esmola, vai morar em albergue, tem amigos judeus nesse período, é uma coisa que a biografia dele muitas vezes esconde, mas aí vem pra ele a melhor bênção que Deus poderia mandar, a Primeira Guerra Mundial. Ele tenta se alistar no exército austríaco, mas como ele tem um físico meio mirradinho, e uma saúde um pouco frágil, até por conta da má alimentação que ele tinha em Viena, ele é recusado. Passa alguns meses e ele descobre que os alemães estão recrutando até caveira de cemitério, estão precisando de soldado. Então atravessa a fronteira e vai lá e consegue se alistar no exército alemão. Os biógrafos falam, ali nasceu o Hitler, pelo orgulho de usar a farda do exército alemão. Ele não era alemão, ele era austríaco, mas ele veste aquilo como se fosse a realização de todos os sonhos. E o Hitler passa a vida toda acreditando que ele foi chamado a cumprir um propósito maior, que aquilo era apenas a ponta do iceberg. Sabe o que é louco, professor? Quando entende a cabeça de um vagabundo desse, você já começa a entender as loucuras que o cara fez. Justamente, porque para ele, tudo que ele faz, ele não está fazendo por maldade, ele não está colocando na conta da moralidade. Para ele, o que ele está fazendo? Realizando uma missão. Ele fala. O Hitler nunca falou em Deus. Poxa, é louco. Ele fala em providência. Ele fala... E tem um detalhe. Olha só, gente, como é que é a vida às vezes. Tudo na vida, o Alex é psicólogo, ele vai me dar razão. As pessoas gostam muito do tal do viés de confirmação, que é quando você já desconfia de uma coisa, mas você quer uma confirmação, que muitas vezes pode ser falsa. Você só usa aquilo para poder justificar. A real é que você já quer a parada e fica procurando um sinal. Justamente. É, justamente. Eu quero... Aqui temos um colega nosso que trabalha conosco aqui. O Kelvin, ele tem paixão por russos. Ele gosta de russos, grandes, fortes, poderosos. E se de repente ele encontra um russo na rua, ele fala, tá aí. Eu gosto da história, não gosto dos russos. Não, eu gosto dos russos. Se ele, de repente, andar aqui pela Praça Barão em Franca e encontrar um russo, barbudo, rústico, daqueles neandertal, assim, e fala, pronto. Era Deus que mandou esse russo para a minha vida. Um sinal. É um sinal. Eu tenho que ter esse homem para mim. Esse homem é meu. É meu? Era isso que faltava. Era isso que faltava. Mas agora falando sério, o Hitler, quando ele está na Primeira Guerra Mundial, em 1916, ele está no meio das trincheiras. Aqui eu dou um toque para vocês. Assistam um filme chamado 1917. Porque, gente, uma das formas de... Eu estou até me adiantando, mas acho que vale a pena a dica. Uma das formas de você entender a história é por meio de documentários. Porque tem muita gente que, lendo, entende tudo. Outras pessoas são mais visuais. Precisam ver imagens, comentários. Ou juntar tudo também. Justamente. Eu acho que o ideal é juntar tudo. E o terceiro é ouvir agora o podcast. O podcast, né? E, assim, com modéstia à parte, um quarto elemento aí é assistir as aulinhas do Vianâncio, pô. Aí, boa. Exatamente. Vocês têm aqui... Ô, galera, pelo amor de Deus. Esse aluno meu é obrigação. Você não está fazendo. Vai morrer. Nossa, rapaz. Cara, vocês têm um arsenal de aula que é invejável. Vocês têm bombas atômicas lá que vocês podem usar para aprender coisa para caramba, galera. Se não conseguir aprender comigo, me avisa que eu vou entrar na faculdade de novo e vou reaprender meu curso. Porque tem algo de errado. Essas aulas são massas. Mas, ó, aí em 16, o Sr. Hitler... Então, o 1917 é um filme que trata sobre a Primeira Guerra Mundial e está tratando justamente sobre a Guerra de Trincheiras, que é uma das coisas mais terríveis. Que eu já expliquei nas aulas, não vou adiantar aqui. Bom, o Hitler... Aí você quer saber... Bom, vendo o 1917, você vai entender o que é uma trincheira, você vai entender a precariedade dos exércitos que estão em luta, porque é muito comandante, bundão, que não sabe nada, que não tem noção do que está fazendo. Manda os caras avançar para cima de campo minado. Senhor, tem campo minado, mas é para avançar, eu estou dando uma ordem. Você vai morrer, é suicídio coletivo. Muito bem, o Hitler, ele não tinha essas frescuras. Ordem dada é ordem obedecida. E ele era carteiro do Exército. Ele pegava uma função lá, que era de pegar uma mensagem de um ponto dali e levar para um outro ponto. Uma coisa que era perigosa. O índice de morte nessa função era de sete para dez. De cada dez pessoas que tinham essa função, sete morriam. Porra, e só ele viveu? Não, escuta isso. Isso é de arrepiar. Puta que eu pariu. Olha, eu não sei se você que me ouve, se você crê em Deus, no diabo, em quem você é. Não sei, não vou entrar na sua vida religiosa, mas o Hitler, tinha alguma coisa estranha naquele cara, realmente. Tem uns caras na História que você olha e fala, ó, tem alguma coisa aí, eu não sei, se é ET, se é demônio, se é Deus. Rasputin, na Rússia. Cara estranho, um cara sai lá do fim da Rússia, consegue acesso às melhores famílias da Rússia, chega a ter acesso ao próprio Kisar, faz alguns milagres, faz orgia, enche a cara, beberrão, corrupto, quer dizer, é um homem santo? Não, não parece ser um homem santo, mas algum poder extraordinário o cara tinha. Muito bem, o senhor Hitler, em 1916, está numa trincheira, levando uma correspondência importante, de repente vem uma barragem de artilharia, né? Eu sempre gosto de lembrar dessa coisa da barragem de artilharia, porque o Voroshinov, o comandante soviético que vai secar Berlim lá na Segunda Guerra Mundial, eles põem em campo de batalha 400 mil canhões de grosso calibre, e o Voroshinov, no diário dele, ele fala, olha, quando os canhões trovejaram sobre Berlim, os 400 mil canhões trovejaram ao mesmo tempo, era como se eu ouvisse uma sinfonia. Imagina o que é 400 mil canhões disparando contra o mesmo alvo simultaneamente durante duas horas seguidas. É uma coisa que eu espero que a gente nunca veja na vida, que se isso faz uma cidade, destrói. O Hitler, ele passa por uma barragem como essa, bem menor, claro, mas o lugar que ele está é bombardeado, ele fica ferido, desmaia, quando ele acorda, o que está acontecendo? A uns 200 metros tem um soldado inglês com um fuzil apontado para ele. para dar o tiro. O cara mijou. O soldado inglês, no futuro, ele vai dar uma entrevista para a BBC, porque a essa altura o Hitler já é famoso na Alemanha, e ele fala, eu tive esse cara na minha mira, e o Hitler confirma a história, então não é papo do soldado inglês. Eu tive ele na minha mira e decidi não atirar. Aí o repórter, por quê? Ai, um rapaz que parecia tão novo, uma vida pela frente, eu achei melhor não atirar. Eu sei que eu estou com raiva agora, se é do Hitler ou se é desse vagabundo, do outro também, né? Percebe assim, como a história é feita desses pequenos dramas que dão gosto, quando você pega um detalhe desse, você tem mais gosto de estudar a Primeira Guerra Mundial. Aí o lance é o seguinte, galera, só já adiantar, você não precisa saber essa parada toda, porque isso aqui não vai ser cobrado em média, nem em prova, é óbvio, né? É óbvio. Só que deixa a parada tipo assim, é igual uma novela, eu estou aqui, eu falei assim, puta que eu pariu, né cara? Você envolve com o negócio. Justamente, você tem mais chances de entender história se você conseguir fazer aquilo que a história de fato é, um fato humano, humanizar a coisa. Você pensa em Hitler, a gente pensa em vagas, a gente pensa em Castelo Branco, como se fossem divindades, não, são seres humanos que erraram muitas vezes, mas também fizeram coisas legais e que tem vida, tem vida pessoal. Tirando o Hitler, né? É, tirando o Hitler, tirando o Hitler. Mas assim, quando você vai vendo, todos esses caras têm uma razão para existir. Tudo que eles faziam tinha uma razão, não são atos aleatórios de mera violência. Que inclusive, uma das observações que eu tenho sobre, se você precisa entender a história, se você tem dificuldade, cara, toda ação humana teve uma motivação. Ela pode ser uma ação de merda, pode ser uma ação de merda, mas ela teve uma motivação. Pode ser do ambiente, pode ser pessoal, mas se você começa já começa a funcionar melhor. Então, nesse primeiro bloco aqui, galera, que é, olha para você ver como é que as coisas vão costurando, né? O professor nem tem acesso a essa parada aqui, mas ele foi seguindo o caminho que exatamente que eu queria que vocês entendessem no final. Três pontos principais aqui no primeiro, quando a gente fala sobre como estudar a história. O primeiro, repete, se você está me ouvindo, cara, você tem que repetir, porque senão não decora essa parada, né? Primeira coisa, os dois pilares principais que você precisa sacar, política e economia. Se você já souber disso aí, você já vai estar muito ponto na frente, porque você antecipa algumas coisas, você tem uma ideia geral. Depois tem religião, sociedade e cultura naquela parada. Então, você começa a entender melhor. Então, quando você for ver, estudar história, quando você for lá estudar, tenta entender nos detalhes ali como eram esses cinco pilares aí que definem o desdobramento da história. Outra coisa importante que o professor, que estava anotado aqui, o professor colocou, tem uma parada que a gente chama aqui no curso, chama lazer produtivo. Então, eu vou criar uma história aqui. Você tem namorada, você precisa fazer seu papel social ali também, né, cara? Tem que fazer o papel social. Aí, o que você vai fazer? Vamos assistir um filme? Vamos, mas daí você não vai assistir qualquer filme, demônio. Você vai pôr um filme que é importante pra você. Ah, mas normalmente é chato. Não, cara, tem uns massa. Tem uns massa e que é, então vamos supor, você acabou de sair de uma sessão de estudo, foi lá com sua namorada e tá assistindo um filme e que é uma repetição da parada que você tá vendo ali. Então, primeiro ponto, então, olhar de cima são os cinco pilares que a gente já falou, beleza? Então, procura extrair isso aí do texto. Segundo ponto, lazer produtivo. Então, vai fazer, professor, 1917 esse filme, especificamente, qual que é a trama principal da parada? É uma história sobre, em 17, você tá na fase final da guerra, o nascente final. E o final, complementaria qual parte dos estudos? Então, vai complementar, porque lá na primeira guerra vocês veem a questão do que é a tal da guerra de trincheiras. Só que a gente fala em guerra de trincheiras, eu lembro que na aula eu até mostrei um esquema tático de como é a trincheira, mas gente, entre você ver um papel e você ver a reprodução artística do que era uma trincheira, porque a trincheira é um labirinto, galera. Tem rato morto, tem cadáver, tem uma porção de porcaria, tem campo minado, tem armadilha, tem um caramba. Então, a trincheira é uma cidade dentro do campo de batalha. E o 1917 mostra isso, e mostra também como é que eram as batalhas dentro das cidades. E ali você vê que não se poupa, é aquilo que eu já tinha alertado vocês, não se poupa mulher, não se poupa idoso, não se poupa criança, por quê? A lógica dos generais que estão comandando a Primeira Guerra Mundial é a seguinte, matemos o maior número possível, provoquemos o maior sofrimento possível, porque isso vai fazer com que a população do meu inimigo se revolte contra ele e force uma revolução, um movimento que vai fazer com que o meu inimigo peça a paz. Percebe? Então não é fazer a maldade pela maldade, mas é a maldade numa direção tática. Foram os caras que tinham maldade pela maldade juntos também, né? Justamente, eu sempre brinco que na Segunda Guerra, na Segunda Guerra você tem lá o exército alemão, que era uma força digna. Gente, o exército alemão era o melhor da Europa. Isso aí, não tem como questionar, independente de Hitler ou não, porque na verdade o exército alemão não foi feito pelo Hitler, é feito por uma elite que está praticando a guerra há 300 anos, a tal da elite prussiana, que unificou a Alemanha. A ver, não, mas onde é que é a Prússia? É só pensar em Berlim, Berlim e Arredores, aquilo era Prússia. É esse pessoal que puxa a unificação e que faz a espinha dorsal do exército alemão e que não aceita fazer massacre. Porque quando começa a Segunda Guerra, tem a gente, ó, e aí, quem é que vai matar os judeus, os ciganos, os homossexuais? O exército fala, não, é tarefa nossa. Nossa tarefa é vencer inimigo armado. Aí, entra a tal da SS. A SS é uma tropa não leal a partida nazista. Leal ao Hitler. Faz a segurança do Hitler. E qual é o pré-requisito pra você fazer parte da SS? Tem que ser forte? Tem que ser psicopata. O cara te pergunta, ó, você gosta de matar gente? Gosto. Você comeria carne humana? Comeria. Você vê algum problema em estuprar uma criança de dois anos? Eu não vejo problema algum. Então, você gosta de matar? Sim, tá aprovado. Pode vestir a fada e segue adiante. Professor, e... Tem um filme também que vai mostrar toda a trajetória da guerra também de uma forma, não só das trincheiras, que é aquele cavalo de guerra, se não me engano. Cavalo de guerra. Ele é bem triste, mas eu acho que o contexto dá pra você ver a evolução, né, da guerra. A galera, pra quem não sabe, esse é o Kelvin, ele é da equipe aqui. É o cara dos russos. E detalhe, tipo, ele participou das gravações de história, então o bicho tá sabendo mais que todo mundo. Tá fiado. Tá fiado. Se o John morrer aqui, ele já assume o lugar, fala, deixa. Vai dar aula. Eu só queria falar que, assim, o que você tava falando, Alex, aquela hora, é muito, muito importante, que eu só entendi o contexto da guerra exatamente por isso. Porque eu só fui entender como que aconteceu, que você falou, tudo tem um porquê, nada acontece, né? E eu só entendi, se eu tiver falando besteira, professor, se eu, por favor, me coi, provavelmente vou voltar a falar alguma coisa, mas eu só entendi porque eu entendi porque que eles ganharam poucas terras da África, Alemanha e Itália. E eu só fui entender quando eu entendi que eram vários reinos que se unificaram, tanto a Itália quanto a Alemanha. E por isso, as outras nações que já eram mais fortes não daram tanta bola pra eles e isso fez criar o ressentimento. E quando as outras aulas são ditas, ah, eles ganharam porra, mas por quê? Você não consegue entender, então esse simples fato de você buscar faz com que você entenda totalmente e encaixa as coisas. Vou ter que falar uma parada aqui. Galera, o Kelvin que falou agora, ele participa das gravações do professor Venâncio. O Kelvin participando das gravações do professor Venâncio, você tá sabendo essa porra toda. Se você é um aluno meu e você não tá sabendo, eu vou bater na sua cara. Não, mas o que o Kelvin tá falando tá com medo de razão. Esse filme Cavalo de Guerra, ele é um filme um pouquinho mais longo, tem uma carga dramática maior, porque tem, quer dizer, como diz o nome, é a história de um cavalo no meio da Primeira Guerra Mundial. Mas mais do que isso, mostra como é que é o sofrimento, como é que é o soldado inglês que vai lutar na Primeira Guerra. Gente, hoje em dia, deixa eu só falar uma coisa pra vocês que é séria. A nossa sociedade banaliza a violência e jogos como Contra o Strike e outros que são legais de serem julgados, acabam vendendo também a ideia de que a guerra é tranquila, porque no conto você vai lá, se atira, atira, ninguém morre de verdade. No mundo real, quando você vai pro combate, é morrer ou matar. Tá certo? Aquele filme Corações de Ferro, tá certo? Só pra completar, falamos até agora de três filmes, 1917, que fala sobre o drama das trincheiras e a necessidade de você estabelecer uma comunicação, senão um batalhão inteiro vai ser dizimado pelo inimigo, e aí tem cenas de batalha, de guerrilha urbana muito interessantes, e o sofrimento do civis também dá uma outra dimensão pra você ver como os civis estão morrendo. Você tem um outro filme que é esse, o Cavalo de Guerra, que mostra a guerra desde a mobilização, dali da fase, vamos entrar em guerra, então quem vai ser recrutado, o que a população tem que dar, os cavalos, enfim, e ali tem cenas de batalha terríveis que você vê, gente, naquele momento a tração era feita basicamente a cavalo, me parece que foram quase 20 milhões de cavalos mortos na Primeira Guerra Mundial, tá certo? Puxando, eles tinham lá um canhãozão, a tal da Grande Bertha, a Grande Bertha era gigantesca, conseguia atingir, conseguia lançar projéteis numa distância de 170 quilômetros, só que não tinha precisão alguma, poderia cair numa igreja, ó, é pra acertar em Paris, pronto, não interessa aonde, e tem um terceiro filme que eu queria comentar muito rapidamente sobre ele, Cavalo de Guerra, e você tem um terceiro filme que é esse, Corações de Ferro, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, já na fase final da guerra, quando os aliados estão dentro da Alemanha e estão tendo que enfrentar uma resistência terrível da SS, quem tá segurando a onda ali, são os fanatos, a última linha de defesa alemã são crianças de 9 a 12 anos e os caras, os malucos da SS, que não estavam derrotados ainda, e o filme então é sobre isso, e ali você vê a maravilha da engenharia automotiva alemã, o Tiger, é um dos poucos filmes que você vê cena de batalha de tanque, tá certo? Gente, eu tô dando esses exemplos de filmes de guerra porque eu sei que pra quem vai prestar PM, essa coisa do apelo militar, da tática, é uma coisa que chama mais atenção, tem uma afinidade normal, mas por exemplo, tem um filme sobre história do Brasil muito importante, você tem que ver, chama-se Getúlio, é um filme de uma hora, então, por que eu tô dando essa filmografia pra você? Porque, se você assistir os nossos vídeos, ler o material que nós indicamos, ainda por cima, assistir esses filmes, você consegue captar nuances e ter contexto, que meu ponto é isso, só aprende história se você souber o contexto em que as coisas estão se desenrolando. Qual que é a essência da parada aqui, galera? Então, vamos focar lá. Primeira advertência que eu tenho que te dar. Ah, eu vi no podcast que eu tenho que assistir filme, velho, eu vou bater na sua casa, olha, eu não sou com a favor de violência não, mas na sua eu vou ter que bater. Pra sessão, lazer produtivo, é aquele momento que você cumpriu sua sessão de estudo inteira e você vai descansar, mas tem aquela frase que eu falo sempre enquanto descansa carrega pedra, sabe o negócio assim? Então, meu, é um lazer produtivo, você já cumpriu sua sessão e aí você vai poder assistir materiais que são complementares. Então, já tem quatro indicações de filmes aí e onde cai isso daqui tudo? Naquela situação principal, se você tem dificuldade em estudar a história é porque você não olha de cima. Olhar de cima é o quê? Olhar de cima, ver toda a parada ali, ver o que está acontecendo, sabe? É um olhar privilegiado do negócio, não só já ficar dentro ali, ah, começou agora, o ano, sabe? tem que olhar de cima. Lazer produtivo e agora a gente chega no ponto principal que eu tenho certeza que você está me assistindo, você fala assim, meu Deus do céu, Alex, você tirou a palavra da minha boca. Professor, como que um aluno define o que é prioridade na hora de ele focar para estudar, para anotar, para revisar, para produzir o resumo dele, no caso? O que é uma prioridade? Essa pergunta vale um milhão de reais, Alex. E essa pergunta tem a ver com uma outra coisa importante que às vezes o aluno não sabe fazer. todo empreendimento na vida, todo, exige estratégia. Se você entrar de cabeça de forma voluntariosa, você vai ser abatido. Então, quer dizer, o que eu devo estudar, o que deve ser prioritário? Bom, eu começo dizendo que você tem que ter uma estratégia. A estratégia diz o seguinte, no que você é bom? Você é bom em história? Eu sou ótimo em história. Eu assisto as suas aulas, entendo tudo com facilidade, faço exercícios, tenho um aproveitamento superior a 90%, eu estou bem. Então, eu te diria, nesse caso, foca mais naquilo que você não está indo tão bem, como talvez matemática. Sustenta a revisão de história, né? Justo, mantém. Porque, olha só, o macete é, eu sou bom em história, então eu tenho que ficar extraordinário, para poder aproveitar todos os pontos possíveis. Ele vai fazendo as revisões, gasta um tempo menor e um tempo em outra matéria. Você só vai readequar o tempo, porque você não vai abandonar a história. Se antes você gastaria três horas por dia com história, você vai gastar 45 minutos, uma hora. E dedica mais uma hora, que você até então ia gastar com história, para uma outra disciplina que você tem mais fragilidade. O importante, gente, é o seguinte, é você ter honestidade. É você olhar para o espelho e falar, no que eu sou bom, no que eu sou ruim? Acho que cabe até mais a palavra coragem, né? Coragem. Às vezes, vou falar a gente, vou falar eu também. Às vezes, a gente não gosta de reconhecer uma parada. Justamente, a gente não gosta de admitir as nossas fraquezas, sejam elas quais for, sempre é ruim. E é necessário. É uma parada que é importante. Eu vejo muito candidato ter medo de simulado. Por quê? Porque é tipo ali, é ali que eu vou saber se eu estou fazendo. Se eu estou bem ou estou mal. Então, é igual o Chaves falava, que os olhos não veem, o coração não sente. Então, assim, o cara tem que fazer simulado, tem que ver no que você é bom. E, professor, se a gente for a funilar, então, por exemplo, dentro da matéria agora. Então, por exemplo, está rolando lá, Primeira Guerra Mundial, ou até história do Brasil, enfim, como que o cara define o que é que vai para o resumo dele e o que não é? E cara, a gente lembra, homem e mulher, é uma gênera. a gente está... Então, no caso da história especificamente, você tem história do Brasil e história geral. Em história geral, você vai focar mais em eventos políticos. Por exemplo, o que foi o Tratado de Versalhes? O que foi o Tratado de Brecht-Litovsk? Ah, mas você quer que eu decore? Não, é saber do que se trataram esses tratados. Do que se tratou... O tratado resolve uma parada. É, resolveu o quê? O que ele resolveu? Quer dizer, o Tratado de Versalhes resolveu a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Brecht-Litovsk tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ah, a Revolução Russa, do que se tratou? Não preciso saber o nome do Lênin, mas saber, a Revolução Russa acontece bem no meio da Primeira Guerra Mundial e tira a Rússia da guerra. Sabe uma coisa que eu gosto também, professor? Igual o senhor sabe, eu formei filosofia, eu curto muito estudar filosofia. Então, sempre que eu vou, eu crio uma linha do tempo. No começo, eu tinha mais dificuldade, então, eu tinha um papel que eu emendava ele e eu ia emendando as informações. Então, por exemplo, eu defino lá, pelo menos, a noção básica do que é a Primeira Guerra Mundial. Encaixo na linha do tempo. Pelo menos, a noção básica da Segunda Guerra Mundial. E conforme eu vou entendendo essa linha do tempo, eu venho... Anotando. preenchendo prioridades, por exemplo. Porque com a linha do tempo, você não vai cair naquele risco de eventualmente saber do fato, não saber quando o fato aconteceu. Então, você faz lá uma linha do tempo do jeito que você achar melhor, talvez mesmo pegando uma reguinha, ó, 1885, Conferência de Berlim. Aí você anota embaixo. O que eu acho que o cara tem que fazer? Ele acabou de um conteúdo, ele tem que ir lá abastecer essa linha do tempo. Justamente. E você, e assim, eu vou além, você fazer micro resumos. O que é que é um micro resumo? É você criar lá quatro linhazinhas com o básico do básico daquilo que você viu naquele tópico. Então, você assistiu uma aula sobre antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Além de fazer a linha do tempo bonitinho, faz um micro resumo, uma experiência de... Ó, ao fazer um micro resumo, gente, você ganha em duas coisas. Primeiro, você está desenvolvendo a sua capacidade escrita e a sua capacidade síntese, de resumo. Muitos alunos vão fazer a prova na mesa de redação e tem até boas ideias na cabeça, mas não sabem pôr isso no papel. Não sabem resumir, não sabem sintetizar. Não se complementa, né? Entendeu? Justamente. E aí que está. E isso aqui eu faço um alerta para vocês. A prova da PM que nós temos hoje em dia, nesse modelo VUNESP, e tem sido assim nos últimos cinco anos, é uma prova que segue uma metodologia parecida com a do Enem. O que isso significa, professor? Significa que o cara não vai te avaliar na prova de história com conteúdos exclusivamente de história. Ele vai incluir ali, talvez, uma coisinha de geografia, uma coisa. É como se exigisse do cara, tipo, multidisciplinar. Justamente, justamente, porque ele não quer mais aquele aluno que ficou decorando tratado de Brecht-Tobst, tratado de Brecht-Tobst. Não, ele não quer isso. Ele quer o cara que entenda que, olha, o que significou a Rússia sair da Primeira Guerra Mundial? Houve perdas territoriais ou não houve perdas territoriais? E isso prejudicou ou não prejudicou o esforço geral para ganhar a guerra? Sabe uma coisa que eu faço também, professor? Sempre que eu ver qualquer coisa, se eu estou estudando filosofia, história, seja o que for, fala o nome de um lugar e eu vou lá no mapa olhar. Sim. Porque a parada fica visual, assim, sabe? Ô, Alex, você tocou num assunto delicado que a gente tem que falar com jeito, que às vezes o aluno fala ele está me chamando de burro e não tem nada a ver com burrice, gente, pelo amor de Deus. Eu sempre insisto nisso. Vocês são fruto de um... Vocês não são vítimas, tá? Vamos parar com esse papinho. Aqui não tem vítima. Aqui tem vencedor. Aqui tem lutador. Aqui tem faca na caveira, porra. Para com esse negócio... Adaga na caveira. É, adaga na caveira. Enfim, entendeu? Eu tenho que parar com esse negócio. Ai, tadinho de mim. Eu sou... Ai, ai, para. Para. Coitadismo não vira, galera. Não cai bem. O coitadismo não lhe cai bem. Podia ser o nome de um filme. É... O que você tem que fazer? Admita. Você veio da escola pública? A escola pública tem problemas graves, sim. Algumas são ótimas, outras não tanto. E às vezes, admita. Você foi um mau aluno na escola pública. Às vezes você vagabundeou a maior parte do tempo. Ficava bolinando com o seu colega, com a sua colega. Ficava dando em cima das meninas lá. Tá, chegou a conta. É, ué. Vem, ué. Porque é isso. Você passou três anos ignorando história, geografia, língua portuguesa, matemática. E agora você está percebendo que faz falta. É a maldição do professor que falava, ó, um dia vocês vão precisar disso. E você ignorar. Falava, ah, nem a pau. Não vou precisar disso, não. Beleza. O mal está feito. Agora é admitir o seguinte, então. Ó, eu não sei. Tenho que aprender. E em muitos casos vou ter que aprender do zero. E, gente, não adianta você falar, ah, a batalha da França, a batalha da França. Se você não souber localizar no mapa onde é a França. Professor, e até, galera, para vocês entenderem, aí entra um problema também. Às vezes, a nossa proposta aqui é te ajudar com o conteúdo para você ser aprovado. Mas você tem que pensar no longo prazo também. Então, às vezes, por exemplo, se você teve uma deficiência lá do seu estudo, cara, foca sempre em fazer o seu melhor que as coisas acontecem. E no primeiro momento, você está começando a estudar agora, é óbvio que vai surgir dificuldade, né, professor? Só que você tem que começar a se familiarizar com essa parada. Eu vou dar uma dica que eu faço. Se você quiser fazer, faz. Se não quiser. Sabe aquele momento que você está de bobeira que você abre o Instagram? Em vez de você fazer isso, você vai instalar o aplicativo da Wikipedia, cara. Da Wikipedia. Professor, eu vou falar, eu faço essa parada aqui, é muito massa. Eu vou lá na Wikipedia, aí eu entro lá, e tem uma parada chamada linha do tempo. Então, tipo, tudo que aconteceu na história perto de fevereiro. Tipo, por exemplo, hoje é dia 20 de fevereiro. Os grandes fatos, tá? Os grandes fatos nessa época. A maior parte das coisas que eu vejo lá são coisas que eu nunca vi na vida. Só que de vez em quando, que já aconteceu comigo, três meses depois eu leio um negócio e conecto um fato com o outro. Sabe um negócio assim? Sim, sim. Então, galera, é você... Eu acho que uma coisa importante também é você ser curioso o tempo inteiro, né? Só na hora de estudar. Não, justamente, Alex. É isso. O cara está estudando, está há muito tempo sem estudar, ou está com uma deficiência maior, uma dificuldade maior. Mapa na mão sempre. Não tenha preguiça. Olha ali o nome de uma cidade, de um país que eu nem sei. Ninguém se existe. Procura. Vai no Google. Dá um Google e procura. Olha que massa. Na linha do tempo de hoje, nem estava combinado, galera. É 1933, há 88 anos atrás, Adolf Hitler se reúne secretamente com industriais alemães para conseguir financiamento para a próxima campanha eleitoral do partido nazista. Que vai permitir que ele chegue ao cargo de chanceler. Por que ele precisou, professor, tipo, se reunir com industriais? Que situação que é essa? Essa situação é a seguinte. Ele precisava de grana para bancar a eleição. Ele sai da cadeia em 24, 25. E ele já sai um homem rico. O Hitler desde 25 é um cara rico. E aí pensando naquela pilar de sociedade, de ser humano, ele tem que prometer alguma coisa para esses caras. Justamente. Justamente. Ele está prometendo o combate a quem? A os socialistas, que para ele estão colocando a Alemanha em perigo. E o combate ao tratar adversários, que segundo ele, está derrubando a produção industrial alemã e está conduzindo o povo alemão para desgraça. Galera, olha, viu o que a gente fez aqui? Peraí, por que ele foi conversar com o industrial? Por causa disso. Mas peraí, para ele ganhar isso, ele teria que oferecer alguma coisa? Cara, quando você vai estudar, você tem que fazer essa merda, velho. E aí, uma pergunta que o aluno poderia fazer. Mas o que o industrial vai ganhar se o Hitler ganhar? É só pensar no que ocorre seis anos depois. Nos campos de concentração, Bayer e várias outras grandes empresas alemães usavam mão de obra escrava desses campos de concentração. Entendi. Então os caras também ganharam em cima disso. a Mercedes-Benz trabalhou para o governo nazista. Todas as grandes empresas hoje que você pensar, Tyson Group, todas elas ofereceram serviço para o governo nazista e ganharam. Cooperaram com o Holocausto. Todas elas. Galera, entenda. Você viu aqui o que a gente fez? Aparece um fato, não tenta decorar o trem só por... Alex, mas daí eu vou ficar com muito... Velho, você precisa entender a dinâmica da parada. Lembra sempre cinco pilares. Política e economia, os dois principais. Depois, sociedade, religião e cultura. Pronto. Você encaixa tudo quando é coisa. Professor, então estou lá. Estou estudando, está passando, o professor está falando, estou lendo um livro e tal. Informações básicas que o cara tem que extrair de lá. Ó, o porquê, ó, eu sempre falo, gente, no principal, quando você vai ler, é você entender... O senhor já deu o primeiro bizuco, que é o micro resumo. O micro resumo. Linha do tempo. A linha do tempo. Você entender o contexto das coisas. Quer dizer, por que elas estão acontecendo agora? Se a gente fosse pegar, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Dá um exemplo de contexto. Segunda Guerra Mundial. Por que que o Hitler opta por fazer um acordo com a União Soviética e atacar a França? Qual que é a explicação por trás da parada? Aí o contexto é, o Hitler lembrou que na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve que enfrentar de um lado, Inglaterra e França, do outro lado, Rússia. Uma guerra em duas frentes, que desgastou demais o exército alemão e prejudicou qualquer chance de vitória real dos alemães. E aí quer dizer, olha bem como é que o lance dele, como é que não foi aleatório. Ele faz o acordo com os soviéticos em 1939. A guerra começa no final de 1939. Em fevereiro de 1940, o Hitler autoriza a ofensiva para cima da França. Em quanto tempo a França conseguiu sobreviver a essa ofensiva? A França é derrotada em maio de 1940. Ou seja, em três meses, concentrando seus esforços militares somente na França, e olha que a França estava recebendo apoio dos ingleses, o Hitler conseguiu colocar a França de joelhos, o que prova que ele teve uma leitura correta de contexto. Se eu repetir agora o que nós fizemos lá em 1914, provavelmente nós não vamos ter resultado algum, porque na Primeira Guerra Mundial os alemães nunca conseguiram derrotar a França, e nem diretamente os soviéticos. Os soviéticos se rendem por questões internas, de uma revolução interna. Agora, na Segunda Guerra, ele evita essa perda de soldados de tempo, concentrando seus esforços na França. Então, resumindo, se o cara estudou a Primeira Guerra Mundial e fez a lição de casa, mais ou menos, ele já vai ter a noção da Segunda Guerra. E vai entender porque que o Hitler fez o acordo com os soviéticos e preferiu atacar a França. Então, professor, micro resumo, cabei, eu tenho que saber o que quer dizer, quer dizer, vamos chamar isso de resumo, né, no caso. Linha do tempo e contexto daquela parada. O que mais que eu preciso extrair de lá? Data, a galera, eu vi muito, eu abri uma caixinha de Instagram decorem data, decorem, olha, quando for necessário, você vê que é importante. Por exemplo, Primeira Guerra Mundial, em que década que foi? Ah, década de 1910, já é importante. Tá? Então, você precisa decorar que a Primeira Guerra foi de 1914 a 19. Mas saber que ela foi entre a década de 1910 até o início dos anos 20, isso é importante. O resto, o cara já... Meu, é automático. Se você entende o momento que encaixa, você vai lembrar da data. Justamente. Mas, por exemplo, tem datas que são importantes, tem datas que são, tipo, irrelevantes. Ó, então, datas que são importantes. Vamos pensar aqui agora um pouquinho a história do Brasil. 64, é relevante? É, porque é a data do golpe militar. É, 1930, data em que o Vargas chega ao poder. 1945, data em que o Vargas está sendo expulso do poder. 1988, nova Constituição Brasileira que está em vigor até hoje. Então, essas datas, assim, são relevantes. Ah, vamos... Poderia falar que é a data do fato mesmo, hein? Justamente. De alguns fatos que têm uma relevância que realmente mudaram a história do Brasil. Eu vejo os caras falam, ah, o Ferdinando... O Ferdinando morreu tal dia. Não, então. Saber a data em que o Francisco Ferdinando morreu é irrelevante. Você precisa saber que o Francisco Ferdinando, ao morrer, abriu as portas para a Primeira Guerra Mundial. Agora, saber a data em que ele morreu, não tem necessidade alguma. Ah, eu quero saber a data exata em que as tropas aliadas desembarcaram na Normandia para tomar a Europa. Não precisa. Você precisa saber que essa data é chamada de dia D. E significou a entrada de 40 divisões aliadas nas praias francesas para poder, o quê? Libertar a França e chegar até Berlim. Só que a real é que se você entende já a lógica da parada, a data, velho, já vem junto de brinde. Justamente. A data é só um bônus que você vai ter. Até porque se você ficar tentando lembrar essas datas assim, pode se confundir, né? Porque, por exemplo, você falou da Constituição de 88, mas a Constituinte não foi em 88. Começou em 86. E eles perguntam mais isso. E aí se você ficar com essa também de 88, 88, na hora que chegar lá e cair a Constituinte você vai falar tá errado, vou colocar 88. Então... Eu concordo com você. Eu acho que o resumo da ópera aqui é o seguinte. Estude história como se você assistisse a novela das nove. Procure saber quem são os personagens principais, quem são os personagens mais dispensáveis. Presta atenção aí, galera. Presta atenção. É o Bizu, hein? É o Bizu. Isso aí é o principal. Ó, estude história. Você tem dificuldade imensa com história. Veja as aulas de história, os livros de história como se fosse a novela das nove. Capítulo a capítulo. Seus novemeiros. É, justamente. Não, eu falo porque o brasileiro adora novela. Então, ó, toda novela tem um enredo. O que é que é um enredo? A trama. Sobre o que ela trata. É a mãe que perdeu um filho? É um cara que é ambicioso? É uma garota que é prostituta? Você tem que saber o enredo. Segundo, quem são os personagens principais? Você pode não lembrar o nome deles, mas, ó, aquele cara é principal? Porque ele é dono da padaria que controla todo o bairro ali. O outro é o principal porque ele é o traficante. Enfim, identificar isso. Quem são os principais? Quem são os personagens menos importantes? Tem alguém rico ali? Essa riqueza vem do quê? Tem alguém muito pobre? Como é que é a vida desse muito pobre? A pobreza vem do quê? Essa pobreza vem do quê? Ele é o quê? Então, com esses dados que, em princípio, parecem ser apenas dados isolados, você consegue construir o quebra-cabeça. O quebra-cabeça, ou seja, vamos lembrar, quando você vai montar um quebra-cabeça, você não precisa montar ele inteiro, precisa? Você precisa montar o número de peças suficiente que se dê uma visão mínima daquilo que vai ser a imagem. Aí você vem completando o resto. Justamente. Aí você vem completando o resto. A imaginação nossa completa a lacuna. É a mesma coisa. Para o senhor ter... Isso aí é uma estratégia de... Estatrégia. Do grego, estratégia. Estratégia. Isso aí é uma estratégia de aprendizagem. É a mesma coisa que se eu pegar assim, se eu mostrar para você uma linha, um círculo, um retângulo e te perguntar o que é isso, a chance são de que você não vai conseguir conectar essas paradas, porque elas estão isoladas. Mas se eu preencher elas em uma figura e montar um campo de futebol, você vai falar, não, Alex, é um campo de futebol, caramba. Porra, o círculo aqui, o retângulo aqui do gol. Então, quando você começa da visão geral para depois ir para dentro do negócio, rende muito mais. Justamente. É um trabalho de juntar os pontos. E tem uma coisa também que é importante que você não deve se esquecer, gente, é que cuidado com a internet. Toma cuidado, porque tem muito cara bom, tem, mas também tem muito picareta. E nesse momento, eu acho que você não deve se dar o risco, se permitir o risco de, de repente, começar a pegar um cara lá que vai falar mil coisas para você, que estão completamente fora do edital da PM. O nosso trabalho aqui é focado naquilo que o edital pede. Exatamente isso, para que você vá bem. Aí você pega, de repente, um cara lá, porque, ah, ele é simpático, ah, ele conta uma piadinha assim, assado, mas está falando de coisa. Está te dando uma versão que hoje tem o que eles chamam de versão alternativa da história, ou revisionismo histórico. A galera, muita gente manda pergunta, perguntando para o professor, ah, mas isso aqui no livro está assim, e se ele se perguntar, velho, vai perguntar o que está no livro, meu. Tipo... Tem que seguir o edital, nós aqui seguimos o edital e exploramos as possibilidades que o edital dá para a gente. Ah, professor, a Primeira Guerra Mundial, é 1914 ou 19? É 19. Isso não é porque o Venâncio acha, é porque tem um tratado chamado Tratado de Versalhes, que é assinado em junho de 1919 e o tratado no seu preâmbulo, na fase inicial, está lá. Esse tratado visa por fim a primeira, a grande guerra travada dentro do país. Percebe? Então tem um documento que me permite dizer que a guerra acabou de fato em 1919. Ah, mas tem um livro, eu vi um cara lá no YouTube que falava que em 18 a guerra tinha acabado. Não, em 18 você tem um cessar-fogo. Então, gente, o diabo mora nos detalhes. E uma coisa importante também, a Vonespa não vai te perguntar se acabou em 18 ou 19, gente. Justamente. Entende a linha do tempo com o negócio, não é, professor? O importante é você saber a diferença de um armistício para um tratado de paz. E saber, no caso do tratado de Versalhes, quais são as consequências dele. Quais são as consequências dele. Eu pago 10 depois. Aí, ó. Tocou despertador, galera. Entendeu? Porque, gente, tudo na história, você tem essa questão das consequências. Golpo de 64, que consequências trouxe para o Brasil. Revolução de 30 lá do Vargas, consequências trouxe. Revolta da Vacina. Esse ano, estamos tratando da vacina. Temos um episódio bem legal aí, uma aula gravada extensa sobre Revolta da Vacina. Pô, Vênus, você está dizendo que vai cair Revolta da Vacina? Eu não sou mágico, eu não sou guru, não sei o que vai cair, mas que tem grandes possibilidades. Perceberam? Então, gente, são possibilidades. Agora, volta a dizer, gente, sem esforço, sem sangue, não tem resultado. eu fico revoltado quando o aluno fala, não, professor, mas deve ter um jeito mais fácil. Você quer um jeito mais fácil? Morre! Porque você não vai ter preocupação com nada. Mas é, gente, não tem jeito. A minha vida toda, esse ano eu faço 42 anos, estou estudando há 30, mais ou menos, 30, 35 anos. De 42 anos, eu passei 7 anos na vida sem estudar, os outros 35 foram estudando. Entre pré-escolinha, ensino fundamental, médio, faculdade. Porra, vai, desculpa, faculdade foram 6. E continuo estudando. E eu estou dizendo isso não para ficar me lambendo feito um gato, não é isso. É para dizer o seguinte, para quem é como a gente que nasceu pobre, que tem que lutar para conquistar as coisas na vida, tem dois caminhos. Ou você vai ser marginal e eu sei que vocês não querem ser, ou você vai estudar. E assumir que estudar é doloroso, é difícil. O primeiro caminho marginal aí acaba rápido. É, marginal rapidinho. Graças a Deus. Entendeu? Então, galera, estuda. Pega firme. Eu sempre falo, é agarrar no rabo da onça. Eu adoro essa expressão. Agarra no rabo da onça. Imagina, uma onça brava, esfomeada, e você agarra no rabo dela. Ela vai te morder de tudo quanto é jeito, vai te arranhar, mas você segura firme até amansar a bichinha. É a mesma coisa. Estudar história é chato? É chato. Você não tem que gostar da história. A gente não vai sair para jantar. Você tem que ser eficiente. É uma parada que eu falo, professor, que é assim, o primeiro passo da aprendizagem é tolerar a frustração. Então, por exemplo, eu sentei para estudar, não está entrando na minha cabeça, o corpo vai tentar dar um jeito de fazer você sair dali. Ah, vai. E você vai querer sair. Ali é o momento que você fala assim, cara, eu defini que eu ia ficar sentado duas horas, eu vou ficar sentado. Se eu estou entendendo ou não, uma hora esse trem vai encaixar na minha cabeça. Mas eu vou ficar sentado duas horas. O que acontece? O cara começa a estudar. O cara é homem e mulher. Começa a estudar, dá 10 minutos, aí o cansaço começa a bater, ele levanta na cadeira e fala, eu não consigo, eu tenho um falto, falta um pedaço do meu cérebro. É, eu sou burro, eu não consigo. E sendo que na verdade, é o que eu falo de estratégia. Eu estou aqui há duas horas estudando e 50% do que eu vi, eu não entendi. Por que eu não entendi? Não entendi porque é uma referência geográfica que eu não sei onde é. É uma palavra. Identifica. Anota tudo, faz um roteirinho para você aumentar depois. Hoje foi duas horas que você estudou, amanhã você fica três e dedica uma hora para tentar ver, entender. E gente, humildade. Aqui vocês têm um sistema aqui com o Alex que vocês podem mandar perguntas, podem, enfim, fazer qualquer questionamento que nós vamos tentar ajudar vocês. Até para a galera que não é aluno, galera, o que vocês precisam entender nisso daqui? Que é muito importante. Em resumo, jeito tem, só precisa vontade, cara. Só precisa vontade. Então, é aquele lance mesmo de, porque assim, professor, às vezes a gente quer resultado humano, quer resultado rápido. Sentei lá, 20 minutos, não rolou nada, falta eu, eu sou burro e levanto. Não, cara, eu costumo dizer assim que, eu tenho um nome para burrice, na verdade, é falta de controle emocional. Só isso. Sentou ali, o corpo vai tentar tirar todo jeito, de celular, você vai pensar no pagode, no churrasco, qualquer coisa. Se você romper esse primeiro passo de frustração, a parada vai acontecer. Não é, professor? E se você olha para a história, grandes figuras da história, passando, vamos ao Einstein. O Einstein era péssimo aluno em língua inglesa. Quase foi reprovado várias vezes, era medíocre, não sabia quase nada. Isso não impediu que ele se tornasse uma das maiores referências no campo da física. Tolerância à frustração, professor, não sei o que o senhor pensa, eu acho, na minha opinião, estudar é tolerância à frustração, básica. É resiliência, a palavra da moda agora, não é resiliência, que tem a ver com isso, você está me curvando, eu estou me apertando, mas eu vou segurar, eu não vou quebrar, eu vou adiante. Mas isso aqui eu não aprendi ainda, ainda, mas eu vou aprender. Anota, vai. Vou anotar. E aí entra outra segunda parada que eu vou falar, se o senhor ver se concorda comigo, estudar qualquer coisa, mas vamos focar na história que é o tema aqui hoje, tem dois momentos, o primeiro momento do entendimento, que é a aprendizagem, então o professor está explicando, fiz a linha do tempo, fiz a parada toda, fiz meu resumo e tal, cara, entendi, entendi. E agora você vem para o segundo momento que é recuperação de informação, que é o quê? Você entendeu uma vez, ali sentado na sua casa e tal, a prova vai te cobrar isso, talvez dois meses, três meses, um ano depois. Proceso de revisão tem que ter, então para você ter segundo passo, segundo pilar, você precisa do processo de revisão, que é o quê? De recuperação de informação, que é constituir basicamente de você produzir resumos bons, como por exemplo com as orientações que o professor passou aqui hoje, e você revisar esses resumos, você ir lá a cada, sei lá, existem técnicas, mas eu não vou ficar falando de data nem nada não, a informação tem sempre que está fresca para você, esse é o conceito, tá? Então você vai lá, Alex, mas eu vou, cara, eu estou dando conta de estudar, nem minha matéria, professor, ainda vou ter que estudar resumo, cara, uma aula de uma hora que você assistiu, de 30, vamos pôr, 30 minutos uma aula, a sua revisão vai durar 5 minutos, 5. E Alex, e aí que eu falo, esses recursos, como filmes e séries, que também te ajudam, que você ao reassistir, ou assistir, puxa a informação, puxa a informação, e está no lazer produtivo, vou pôr. Justamente, você fala, eu estou descansando um pouquinho, estou aqui com a minha namorada, namorado, estou vendo e vou lembrando, nossa, realmente eu vi isso na aula, fica com um papelzinho, o filme é lá, 1917, sobre a primeira guerra mundial, eu já pego discretamente ali, meus resuminhos, e vou vendo, e vou dando de vez em quando, maticado, isso aqui eu vi, isso aqui eu não vi, por exemplo, como funciona isso, professor, quanto tempo o senhor consegue ficar falando de 64? Vai embora, vai virar dia aqui, agora professor, consegue fazer um resumo aí, em um minutinho? Um minutinho. De 64? Isso, então, galera, presta atenção, sentei lá como aluno, estudei, fiz minhas anotações baseadas no que é prioridade da aula, que é o que? O personagem, porquê, contexto, as pessoas, tal, consequências, por aí vai, gastei uma hora lá para estudar, beleza, agora, depois de uma semana, eu vou fazer minha revisão, professor, de 64, um minutinho. E um minuto, então, o que é que tem que saber? Em 1964, o Brasil está rachado, você tem um governo do presidente João Goulart, que é um presidente que quer fazer reformas, mas acha que essas reformas têm que ser feitas ao mesmo tempo, e esse presidente é muito pouco hábil em negociar com o Congresso. Então, ele vai se afastando dos partidos mais moderados do Congresso, e vai se aproximando cada vez mais de uma esquerda, tanto no Congresso quanto fora no Congresso, barulhenta. Isso faz com que setores da sociedade civil, igreja católica, militares, empresários, desconfiem que o presidente está tramando um golpe. Então, em 31 de janeiro de 1964, esses setores decidem se antecipar e dar um golpe para derrubar o presidente João Goulart e estabelecer uma ditadura que naquele momento eles vislumbravam que seria um governo de transição de um ano. É isso. Pronto, um minuto. Esse é o seu resumo. Porque daí vai passar uma semana, vai passar um mês, toda vez que vem em 64, da sua cabeça, você já tem lá a estruturinha lá pronta. Então, galera, entende. Não vem com essa história que, ah, eu não tenho tempo nem de estudar, imagina de fazer resumo. Cara, o resumo é rápido depois que você aprendeu. Então, vamos lá. História se divide em dois pilares principais. O entendimento, na hora que você está estudando, usando todos os recursos que a gente passou. E o segundo, que é recuperação de informação. Isso está sempre fresco na sua cabeça. Vou dar uma dica aqui para vocês, eu como aluno. Três ferramentas que eu uso, que são fundamentais, que combinam certinho com história. Primeiro, mapa mental. Ah, não sei fazer. Velho, internet. Vai, pesquisa aí com vontade que vai dar certo. Beleza? Segundo, flashcards. O que é flashcards? Bem rápido. É um cartãozinho, é tipo um show do milhão. Eu chamo de show da aprovação. Quando eu estou fazendo as lives, show com os alunos, show da aprovação. De um lado eu escrevo lá, resumo de 64. Aí eu pego, resumo de 64. Ah, isso, 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 aquilo. Depois que eu forcei minha mente, eu vejo lá se está certo ou se está errado. Se estiver errado, eu deixo, eu tenho que repetir esse card de novo amanhã. Se estiver certo, vai para uma outra caixinha. Então, resumindo, sempre recuperando. Para a história, isso é zica. Funciona muito. Dá datas, até datas você consegue se você usar flashcards. Funciona para caramba. E método Cornell, que é um método de resumo animal, que te obriga a fazer uma revisão no final da aula, que é o que a gente usa como base aqui no curso, inclusive. Beleza? Então, segue. Ó, velho, só com esse podcast aqui, se você colocar uma coisa é ouvir, não vira bosta nenhuma. Agora, se você colocar em prática, você tem uma parada legal aí para você. professor, falando agora de parte, tem alguma consideração que o senhor quer fazer a mais? Não, não, eu acho que é isso. Eu acho que é esforço mesmo e cada um, gente, não tem fórmula mágica de estudo. Tem o seu jeito, mas o seu jeito não pode ser um jeito displicente. Ah, eu faço quando eu quero, a hora que eu quero. Não, você tem que ter um método, você tem que ter uma estratégia, separar uma hora do dia para fazer. Se vai ser com, fazendo um mapa mental, ou fazendo um resumo, alguma coisa você tem que fazer. principalmente se você vê que em história você tem dificuldade. Sim, sim. E professor, postura de prova, coisas importantes aí que pode fuder o aluno na hora da prova mesmo, falando de história. Fala-se muito, não é muito característico da banca, enfim, mas a galera fica morrendo de medo, é uma pegadinha. Então, é a palavra que eu mais ouço, pegadinha. Hoje em dia, eles estão evitando a tal da pegadinha, que antigamente eles colocavam lá uma diferença de, às vezes, assim, numa frase, colocava uma vírgula de um jeito, que alterava completamente o seu sentido. Daí o aluno errava. Hoje em dia, como eu falei, a coisa se opera de outra maneira. A primeira coisa, as questões têm diálogo com outras disciplinas. Então, é bem provável que às vezes você pegue uma prova de história, que tenha lá algum conteúdozinho, de atualidades, algum conteúdo de geografia, ou até mesmo de língua portuguesa, tá? Não seria impossível. Segunda coisa, cuidado com a pressa. A tendência do aluno é querer fazer a prova o mais rápido possível, porque o tempo é curto, e muitas vezes eu não leio o enunciado. Atenção com expressões como, exceto, incorreto, entendeu? ó, como? Não, né? Tá invertendo o significado. Justamente, porque o aluno, a nossa cabeça tá programada, a buscar a resposta certa. E ali o cara tá te pedindo aquilo que é a resposta errada, aquilo que não é a resposta. Então, você tem que ter esse cuidado. Então, você tem que, gente, treinar a sua habilidade de leitura. A maior parte dos alunos, quando eu converso, que falam que foi mal na prova da PM, e a gente começa a conversar, eu falo, então, vem cá, essa questão aqui, ó, vamos ler junto. Ah, não, 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 não. Você entendeu? Não, professor. Ó, então, o cara tá te cobrando aqui, que você explique os impactos da crise de 29, no mundo do trabalho, quanto, se os trabalhadores, ganharam ou perderam com a crise de 29. Ah, era isso? Era. Ah, isso eu sabia, professor. Então, qual foi o problema ali? O cara falhou com a capacidade de leitura. Isso aí entra numa parada que eu recebi também na caixinha. As pessoas, os seguidores, né, mandaram assim, Alex, eu estudo história, e quando eu vou fazer a questão, eu não sei nada, ou eu erro tudo. Galera, se vocês ouviram o podcast e vão colocar em prática aqui hoje, vocês vão eliminar muito disso. Por quê? Eu vou falar de um vício que a gente tem, acho que é desde a escolinha. A professora dava uns textos, eu não sei porque eu lembro disso, mas eu lembro. O professor dava uns textos e com uma pergunta, com as primeiras experiências que a gente teve na vida, né? E aí, tá, qual é o nome do cachorro do João? Você já quer o nome pronto. Você quer, tipo, a gente é treinado desde pequenininho para pegar lá, tipo assim, onde aconteceu a primeira guerra? Tipo, como se tivesse o nome lá. Não vai cair essas perguntas. Vai cair perguntas de contexto. Contexto. Então, pensa comigo, você estudava errado, focando só naquele cenário pequeno. Agora, quando você tem um entendimento maior disso, automaticamente vai mudar a sua compreensão da pergunta também. É isso mesmo, É o que os pedagogos chamam de perguntas propedeuticas. O que é isso? São perguntas que abrangem um aspecto maior, um contexto maior. É isso, eu não tô preocupado em saber o nome do cachorro do Joãozinho. Não, não quero saber isso. Eu quero saber o seguinte, existe uma política para os cachorros no Brasil? É isso que eu quero saber. Tá certo? Como é que é a defesa dos direitos dos animais dentro da sociedade brasileira no século XXI? Resumindo, vai pegar um evento específico, vai perguntar um personagem. Enfim, cara, são muitas coisas, mas você entenda que não vai ser o evento específico ali no caso. Ele vai tratar o... É justamente, é sempre o evento confrontado com um contexto maior. É isso que vocês têm que entender. Professor, mas até agora eu não entendi o que é que é contexto. Vamos ser bem claros. Contexto é aquilo que nos cerca. É aquilo que tá acontecendo agora. É aquilo que tá influenciando a nossa sociedade. Que pode estar influenciando agora, ou que pode ter influenciado uma sociedade em 1910, 20 e 30. Isso que a gente chama de analisar o contexto. Um exemplo tosco, que eu sei que o nosso tempo já tá acabando. Você é um namorado ciumento, daqueles que sonha que tá sendo chifrado, já acorda com a arma na mão atirando. Bicho louco. Entendeu? É bicho louco. Aí um dia você tá andando na rua, vê a sua parceira, a sua namorada, abraçando um cara. Você não quer nem saber. Você já vai partir pra voadora pra cima do cara, e vai bater no cara, e vai xingar a moça, e vai falar que tá tudo terminado. Vai ver o irmão dela. Então, você não se preocupou em analisar o contexto. O contexto seria, pô, mas quem que é esse cara que a minha noiva, namorada, tá abraçando? Deixa eu olhar direito. Nossa, é um primo dela, que ela gosta muito, lá de Goiás, que é como um irmão pra ela. Mas você não perguntou nada disso, você não procurou saber nada disso. Você já tomou ali uma decisão precipitada, baseada nos seus preconceitos, e partiu. Na prova tem muito aluno que faz isso. Primeira Guerra Mundial, eu sei tudo sobre a Primeira Guerra Mundial. Você nem lê lá direito o enunciado. Já vai, ó, tá aqui, vou marcar isso. Acabou. Então tem que, gente, uma das coisas mais importantes que você tem que desenvolver aí, e o Alex vai me dar razão, eu acho, é o controle da ansiedade. Assim como você tem que saber lidar com a frustração, você tem que saber lidar com a ansiedade. E no final é o controle emocional. Justamente. Hoje em dia, a gente fala que as grandes empresas contratam funcionários com o quê? Que tenham controle emocional, porque é cada vez mais raro. As pessoas têm uma dificuldade cada vez maior em lidar com frustração, em receber um não, em gerenciar as próprias emoções. Tem hora que você quer esganar uma pessoa, você fala, não, mas eu não vou esganar porque eu não posso fazer isso, não é apropriado, enfim. Tipo eu quero esganar os caras da produção aqui, às vezes, tal. O tempo todo a gente é ligado, a gente é submetido à frustração. E o aluno também é. Então, assim, eu estou sendo aqui solidário com vocês. Eu sei que estudar é chato, eu sei que a pressão por ser aprovada no concurso é gigantesca, mas se vocês não gerenciarem a ansiedade, e o tempo, que agora a gente não tem aqui muito tempo para conversar sobre isso, mas o tempo de prova são apenas quatro horas. Se você não bolar uma estratégia em que você possa fazer sua redação e responder as 60 questões nesse prazo, você não vai ter sucesso. E a real é, só tem um jeito de fazer isso, fazendo uma porrada de simulado antes na sua casa, no mesmo dia da prova, com o mesmo horário, com o mesmo tudo, tudo igual. Que o cara pensa, eu tenho uma hora para a redação e três minutos por questão. Mentira. quando é que você vai passar o seu gabarito? Tem que experimentar, não adianta. E cada candidato não tem receita também, né? Justamente. Tem candidato que começa bem pela redação, vai para outra prova, enfim, velho, cada um tem seu rito aí. Vamos lá, vou tirar os meus aprendizados do episódio de hoje. Primeira coisa, cara, que é assim, de coração, que você tem que aprender em história. Toda ação tem uma motivação. Na história, no comportamento psicológico, tudo mais. Teve Primeira Guerra, qual foi a motivação? Ah, teve não sei o que lá. Qual foi a motivação? Quem era o envolvido? Não sei o que lá. Se você entende isso daí, você já está muito na frente. Próximo, contexto, entende o movimento da parada, qual a data, o local, o que essa galera pensava, tudo isso daí. Tem uma parada da hora, que eu acho que isso aqui faz muita diferença para mim, professor. Fechar o loop. O que é isso? Você está estudando, aí está falando lá. Aí, de repente, em algum momento, o professor fala assim que a Itália mudou de lado. Aí você ouve e fala, ah, que da hora, mas por que ela mudou de lado? Aí vamos supor que o professor não fale ou eu não tenho entendido. Eu deixo passar. Eu deixei o loop aberto, eu não fechei. Aquelas perguntas que eu me faço durante a aula, elas são importantes para eu entender se minha mente quer saber a porra da resposta, é porque é importante na interpretação. E aí o demônio passa para a próxima aula sem saber por que a Itália mudou de lado. E vai crescendo, vai crescendo, está dúvida. E essa porra da Itália ter mudado de lado vai fazer de falta lá na outra aula que ele vai assistir. Vai, vai. Entendeu? Então, galera, tem uma pergunta que às vezes não foi tratada em aula. Dependendo de onde você estudar, cara, vai lá, dá um Google rapidinho, você consegue saber essa parada, pelo amor de Deus, né? Uma parada que eu acho que funciona muito para mim também. Encontrar uma referência no presente para os fatos ocorrentes no passado. Fala uma parada que é natural hoje em dia e que é do passado aí, professor. Faz uma comparação dessa, para o aluno entender. Uma parada que hoje é comum. T, carteira de trabalho, CLT. Ela foi inventada no Brasil em 1941. no governo Vargas e que era um atestado de idoneidade e você só tinha acesso ao sistema de saúde se tivesse carteira de trabalho. Até hoje, você, quando tem algum problema com a polícia, a primeira coisa que você fala... Sou trabalhador, senhor. Sou trabalhador, senhor. Rapaz, mas eu abordei tanto trabalhador na minha vida. Não, mas assim, vocês sabem de qual trabalhador estou falando, né, galera? E muitos, antigamente, o pessoal andava e até hoje eu vejo pessoas que ainda andam com a carteira de trabalho no bolso. Pra galera mais antiga, né? Tinha uma parada assim também que, tipo, você ia namorar, né? Aí o cara... Não é da minha época, não, galera. Se eu usar o aluno com a camisão que eu sou velho, velho. Eu ouvi essa história, tá? Velho é só a ficha criminal. Aí, ó, é o seguinte. Chegava lá pro pai e ia falar, deixa eu ver se é uma carteira de trabalho. Tinha uma parada dessa aí, não tinha? Tinha, não. Porque era um atestado de bons antecedentes. Como é que eu sei que você é um bom homem? Não, senhor. O trabalho tá aqui, ó. A prova. Trabalho na indústria tal já há cinco anos. Olha que louco. Então, quando o cara... Qual matéria ele vai estar estudando? Isso aí na Era Vargas. Qual foi a importância disso lá na Era Vargas? Em 41, pra garantir pro cara acesso ao sistema único de saúde. Pronto, simples. Tá, hoje em dia. Aí, toda vez que você pegar a carteira de trabalho, viu no jornal, viu no cenário, você vai saber que foi lá da Era Vargas, cara. Meu, faz essa parada. Então, sempre conecta com algo do dia a dia. E o final de tudo. Depois que você tiver um nível bom, fez tudo que a gente falou aqui, cara, dá aula pra alguém. Não precisa ser pra alguém físico, não. Pode ser o cachorro lá. Aí eu falo, quando você tá ensinando alguém, cara, é totalmente diferente. Você cria um sistema lógico. Quando você fala, pega um colega seu, faz um grupo de estudo com algum colega que você realmente considera amigo e fala, ó, eu vou falar hoje pra você sobre a Guerra Fria. Vou passar aqui meia hora falando tudo que eu sei sobre a Guerra Fria. Você anota aí. Você se obriga a fazer a parada. Justamente. E quando você fala, você tá se obrigando a se articular, a falar de forma racional, a ter uma fala que tem começo, meio e fim. Isso é um ótimo exercício pra você lembrar o conteúdo de história e ir pra redação. Sim. Porque tudo que a gente tá falando aqui, gente, tem conexões com a redação. É isso aí, galera. Estamos encerrando agora o nosso podcast de como estudar história. meu, falamos de muita coisa, mas se você extrair a essência da parada e colocar isso em prática no seu dia a dia, vai fazer toda a diferença, tá? Eu falo assim, vou falar, não vou nem falar pelos alunos que já fazem isso, tem vantagem, sucesso. Vou falar por mim. Cara, tudo que eu estudo, eu aplico tudo essa parada aqui que a gente tá falando, beleza? E mais uma advertência de novo, velho. Demônio. Se você for assistir um filme falando, ah, falaram que eu tenho que assistir filme. Primeiro você faz suas obrigações, depois você vai pro lazer produtivo. O filme é um plus, justamente. O filme é um extra, não é a sua razão de estudar. Professor Venancio, muito obrigado pela participação, que o senhor viaja pra muitos lugares, estragando mais pra quê, galera? Eu tô pedindo presente, que eu quero uma adaga. O próximo, eu quero outra coisa aqui. Tô brincando, galera. Fazer uma espada samurai. Mas tô zoando, galera, é claro, né, professor. Mas, velho, o dia que ele me deu isso aqui, eu pirei, cara. Tô falando sério mesmo, porque eu acho da hora pra arregaçar essas paradas. Galera, encerra o nosso... Professor, muito obrigado. Obrigado. Vamos até a próxima aí. Ó, dá like, compartilha, anota e o principal, coloque em prática. Kelvin, obrigado pela participação. Vamos pra cima. Se for falar mal de mim, deixa o endereço que eu vou atrás de você, hein. Valeu, galera. Tchau. Tchau.